Olá, uma boa noite a todos. Então vamos nos preparar para o Evangelho desta noite, vamos serenando os nossos pensamentos, vamos deixar os problemas do dia a dia fora da nossa mente neste momento, para que a gente possa se concentrar neste momento presente, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e possamos enxergar aquilo de bom que tem dentro de nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer em primeiro lugar os nossos mentores espirituais, esses verdadeiros anjos da guarda que estão sempre nos acompanhando, nos intuindo, nos orientando, nos mostrando o caminho do bem. Agradecer aos mentores espirituais da Casa do Caminho, de todas as casas espíritas, para que a gente possa colaborar, que eles possam colaborar conosco e preparar as nossas mentes e os nossos corações para os ensinamentos desse grande Mestre Jesus. Então, com muita paz, com muito amor no coração, vamos pedir a permissão para esse grande Mestre Jesus iniciarmos os trabalhos desta noite com muito amor e carinho, relembrando aquela mensagem maravilhosa, aquela oração maravilhosa que Ele nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, vamos iniciar os trabalhos desta noite. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolherizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E esse capítulo é maravilhoso. Ele está dentro do Sermão da Montanha. Quando a gente fala no Sermão da Montanha, a gente pensa só nas bem-aventuranças, né? É que as bem-aventuranças que mais chamam a nossa atenção, que são lindas mensagens. Aliás, Gandhi, que nem cristão era, ele dizia que se todos os livros fossem queimados na face da terra e ficasse só o Sermão do Monte, aí estaria todo o código moral civil para que a gente pudesse ser feliz nesse planeta Terra. E olha, Mahatma Gandhi. Então, hoje, específico esse capítulo 9, fala bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Por que que ele dizia isso, né? Vamos tentar entender isso, como é que funciona? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos tentar entender e vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Na primeira parte, Jesus fala assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que será que esse grande mestre queria dizer para nós, né? Por que possuir a terra? Se ele sempre falou dos bens espirituais, em outro lugar, por que ele está falando de possuir a terra? Porque é muito simples, gente. Lembra-se, o planeta Terra está numa fase de transição. Ele está mudando de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração e amor. Então, neste planeta, só ficarão aqueles que estão sintonizados com essa nova categoria desse planeta Terra. Então, não adianta você querer, você acredita, você sabe que nós estamos reencarnando sucessivamente aqui no planeta Terra para que possamos melhorar no dia a dia. Acontece o seguinte, vai chegar um determinado momento, logo, logo, muito em breve, que nós não poderemos mais reencarnar no planeta Terra. Por que? Porque o planeta Terra, ele mudou. Ele está numa esfera um pouco superior. Então, se você não começar agora a fazer um trabalho maravilhoso, a tua próxima reencarnação, talvez não seja num planeta Terra, talvez seja num planeta um pouco mais atrasado que o nosso. Bem mais atrasado, por sinal, né? Porque aí, lá nesse planeta, nós seremos os grandes avatares. Nós ensinaremos, nós seremos os grandes mestres. Você imagina que planetinha é esse, se nós seremos mestres. Então, é por isso que ele diz, só os mansos, né, que vão conseguir herdar a Terra. Porque a Terra está mudando, gente. Se você não for manso, se você continuar prejudicando as pessoas, falando mal das pessoas, se você continuar com esse egoísmo, esse egocentrismo só pensando em você, provavelmente você não terá chance de reencarnar aqui no planeta Terra. Vai ter que procurar um outro planeta para você, porque esse aqui não vai dar mais. Se você observar as pessoas que estão reencarnando nesse planeta, a partir de agora, né, essas crianças que estão rindo, são crianças totalmente diferentes. São os grandes avatares que já estão aparecendo por aqui. Por quê? Porque são pessoas melhores. Você vê crianças que já não querem mais comer carne, que já não querem mais matar os animais. Por quê? Porque já está imbuído dentro deles uma bondade, né, um respeito pela vida. E isso vai fazer uma grande diferença. Agora, se nós continuamos matando, comendo carnes e falando mal da vida dos outros, tentando prejudicar os outros, não vai ter jeito. Esse planeta aqui não é mais para nós. Talvez, não sei se a gente consegue reencarnar mais uma vez aqui no planeta Terra. Mas eu garanto para vocês, os que estão vindo para cá, dificilmente voltarão. Porque se continuar com esse jeito nosso de ser, não vai dar para reencarnar aqui. Vamos ter que procurar um outro planeta. Porque esse aqui não tem mais. Esse planeta aqui vai ser só para os mansos. Para aqueles que não pensam mais em agredir o outro, né. Jesus foi bem claro. Se você observar ali, ele fala, né. Se aquele disser raca para o outro... Raca era uma palavra, assim, muito negativa. Os judeus diziam isso para uma pessoa que tinha uma má fama. Então, ele olhava, raca, e cuspia, sabe. Escarrava. Que era uma coisa meio nojenta. Mesmo se você falar louco, você vai ser condenado ao fogo de inferno, ele dizia. Chamar o irmão de louco. Olha que loucura. É, é assim mesmo. Então, mas o que ele queria dizer? É que nós não podemos, né, usar mais esse tipo de palavras grossas, palavras chulas, palavras agressivas. Nós temos que usar mais palavras amorosas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta. Então, se nós continuarmos nessa sintonia, acredite, não vai poder mais reencarnar aqui. Porque aqui, só os mansos, só aquelas pessoas de bem, é que poderão herdar o planeta Terra, que está cada dia melhor. Ó, acredite, está cada dia melhor. Estamos mudando de um planeta de expiação e provas, para um planeta de regeneração e amor. Beleza? Vamos para a outra parte, então? Na segunda parte, Jesus deixa bem claro. Bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E eu costumo, nas minhas preleções evangélicas, né, fazer uma pergunta para as pessoas. Será que nós somos filhos de Deus? Você acha que você é um filho de Deus? Olha só. Muita gente diz que sim, nós somos filhos de Deus. Fomos criados a sua imagem e semelhança, então nós somos filhos de Deus. Mas para sermos filhos de Deus, Jesus deixou bem claro. Nós temos que ser pacificadores, temos que ser pacíficos. O que são pacificadores? Pacificador é aquele que leva a paz onde quer que ele esteja. Então ele pacifica as pessoas, ele pacifica o lugar, ele pacifica o ambiente. Nós somos pacificadores? Ou nós adoramos fazer uma fofoca, falar mal da vida dos outros, jogar um contra o outro? Como é que nós estamos na nossa vida? Será que nós realmente somos pacificadores? Se nós não somos pacificadores, nós não podemos ser chamados de filhos de Deus. Eu acredito que nós somos ainda apenas, apenas criaturas de Deus. Estamos trabalhando para ser um dia filho de Deus, para ser um dia uma pessoa que possa levar a paz onde quer que estejamos. A gente ainda gosta de fazer uma fofoca, a gente gosta de falar mal da vida dos outros, a gente gosta de prejudicar alguém ainda. A gente sente isso, esse lado animal nosso está muito forte ainda. A gente quer agredir as pessoas, a gente xinga no trânsito, a gente xinga na fila do banco. Poxa vida, por que nós somos assim? Já passaram-se dois mil anos desses ensinamentos desse grande mestre e nós não conseguimos ainda colocá-los em prática? Como é que eu posso querer me candidatar a ser chamado de filho de Deus se eu não ajo como um filho de Deus, se eu não sou um pacificador? As bem-aventuranças, elas são bem claras. Todo o processo moral, todo o ensinamento moral que Jesus queria passar para nós, ele deixou nessas bem-aventuranças. Aí está o caminho das pedras para nós seguirmos. Poxa vida, siga o caminho das pedras, siga as bem-aventuranças e você vai ser um filho de Deus, você vai ser um pacificador, você vai ser um manso, você vai herdar esse planeta Terra. Porque gente, está tudo interligado nas coisas, estão todas interligadas. Nós precisamos mudar esse nível de energia que nós temos hoje. A gente se dá muito bem quando a gente vem, por exemplo, numa casa espírita, quando a gente ouve uma palestra espírita ou quando vai numa igreja, num culto, não importa. A gente vai lá, escuta o pastor, o padre ou o preletor falando. A gente se sente tão bem quando a gente ouve as mensagens do Cristo, quando as pessoas interpretam para a gente. A gente se sente tão bem. Mas a gente está num ambiente protegido, na casa espírita, tudo muito bem protegido, numa igreja, tudo muito bem protegido. A gente se sente bem. A gente percebe ao entrar nesses locais que a gente já começa a se sentir mais confortável, mais gostoso, mais aliviados. É, a gente vai buscar o quê lá? Alívio para as nossas tensões do dia a dia. Então, quando a gente está numa casa religiosa, é muito fácil. A gente ama todo mundo, a gente cumprimenta todo mundo, a gente só fala do bem, é tudo muito amoroso. E depois, quando a gente sai de lá? Quando a gente sai na esquina, a primeira fechada que a gente leva no trânsito, a gente volta a ser aquele da deusinha de sempre? É. Eu me lembro muito bem de uma história de uma garotinha, né? Foi à missa com a mãe, e durante a missa, ela começou a falar, nossa mãe, que bonita essa igreja, né? Olha que lindo, eu gostaria de morar aqui, mas aqui não podemos morar. Ah, mas eu quero morar aqui, mas eu quero morar aqui, quero morar aqui. Mas aqui não pode, aqui é a casa de Deus. Então, eu quero morar aqui na casa de Deus, mas não pode, porque aqui não mora ninguém. Aqui fecha as portas e vai todo mundo. Mas eu quero morar aqui, eu não quero mais ir embora daqui. Aqui é bom demais, eu gosto de ficar aqui, eu adoro ficar aqui. Mas não dá, nós temos que ir embora, não tem jeito. Mas eu quero, mas por que que você quer? Ah, porque aqui o papai é tão bonzinho. Olha aí, dentro da igreja é fácil ser bonzinho, dentro de uma casa espírita é fácil ser bonzinho. Quero ver lá em casa, a hora que o bicho pega, a hora que a mulher faz cara feia, a hora que o filho faz cara feia, a hora que alguém faz alguma coisa errada. Será que nós continuamos a ser mansos? Será que nós continuamos a ser pacíficos? Será que a gente não põe pra fora um pouquinho daquele veneno que está dentro de nós? E que a gente quer aproveitar e descarregar no outro? Muito cuidado, porque não podemos ser chamados de filhos de Deus. Porque eu não sou pacífico. E também não vou poder herdar esse planeta Terra, porque eu não sou manso? Está na hora que fazemos o quê? Essa grande reforma íntima que tantos espíritas falam. Está na hora de a gente começar a olhar, rever os nossos conceitos. Olhar pra dentro de si e começar a perceber o quanto ainda nós estamos animalizados. O quanto nós ainda estamos maldosos, o quanto ainda tem coisas ruins dentro da gente que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos inimigos. A gente acha que o inimigo é aquele que tenta prejudicar a gente no trabalho, na rua, na sociedade. Não, na família, nada disso. Os maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Esses são os verdadeiros inimigos que nós temos que aprender a amá-los. Entender que eles estão aqui, pra gente poder acolher esses inimigos e fazer uma reforma íntima. E transformar esses inimigos em grandes amigos, né? Se não fizermos isso, não vamos herdar a Terra e não poderemos ser chamados de filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, pra esta noite eu quero deixar uma reflexão. Que a gente pare alguns minutos por dia, né? Nos próximos dias, pra refletir sobre como nós estamos agindo diante da vida. Diante dos contratempos da vida. Porque agir diante das coisas boas, né? Dos momentos agradáveis da nossa vida. Esse eu sei. Eu como com farinha. Esse aí não precisa me preocupar. Toda vez que eu estou diante de algo agradável, que eu estou bem. Ah, isso é fácil de lidar. O problema é quando eu não estou bem. O problema é quando as coisas acontecem de maneira errada. Quando as coisas acontecem e são desagradáveis. Como é que eu reajo? Eu reajo? Eu ajo ou eu reajo? Jesus, ele agia. E nós estamos reagindo? Reagir é uma reação natural, é um instinto, né? Toda reação está baseada em nossos instintos. Ou seja, no nosso lado animal. Agir está baseado no nosso lado espiritual. Será que nós estamos agindo ou nós estamos reagindo diante das situações desagradáveis na vida? Então eu quero que você pense um pouquinho. Olha para dentro de si. Começa a rever pelo menos o que aconteceu nesta semana na tua casa. Você perdeu a paciência em casa em algum momento? Quando aconteceu algo desagradável? Quando um filho te contrariou? Um pai te contrariou? Tua esposa, teu cônjuge, teu marido te contrariou? Como é que você se sentiu no ambiente de trabalho? Você sentiu algum constrangimento no ambiente de trabalho? Em algum momento ficou? Perdeu a calma? Se agitou? Sentiu raiva? Não pode falar, mas sentiu? Por que você sentiu isso? Porque você não compreendeu o outro? Porque ainda esse lado instintivo seu está muito aflorado? Que tal a gente começar a pensar e por que nós reagimos ao invés de agirmos? Está na hora de começar a colocar a razão para funcionar e não a emoção. A emoção vai vir aquilo, tudo que está dentro de mim e às vezes eu vou falar coisas que eu não gostaria de falar. Eu vou expressar sentimentos que eu não gostaria de expressar, porque é o meu lado animal que está lá. Que tal pensar, né? Como será que esse grande mestre Jesus reagiria diante de uma situação dessa? Diante de uma situação desagradável? Ele ficaria com raiva? Ele perderia o equilíbrio emocional? O que é que vocês acham? Está na hora da gente começar a agir. Agir é você se preparar. Eu sei que eu terei momentos de alegria durante o dia e terei momentos de constrangimento, momentos desagradáveis. Como eu vou enfrentar esses momentos desagradáveis? É tudo uma questão de vida, de visualização, de percepção. Basta você perceber de maneira diferente. Poxa vida, mas como assim? Não é fácil, mas nós temos que fazer um exercício diário. Poxa vida, meu filho aprontou tantas hoje. Nossa, meu filho fez eu perder a paciência. Não tem que perder a paciência. Que bom que você tem um filho. Tem tanta gente querendo ter um filho. Tanta gente já perdeu um filho. Tanta gente com um filho internado no hospital. Em coma. Mas o seu está aí aprontando pra caramba. Olha pelo lado positivo. Olha que coisa. Ah, mas a Deus está falando isso, mas não é fácil. Hoje, arranharam meu carro. Nossa, que bom você ter um carro. Quanta gente não gostaria de ter um carro igual o seu. Pra ser arriscado. Porque não tem nem carro pra ser arriscado. Poxa vida, olha pra vida. Por um outro ângulo. Ah, mas hoje, puxa vida, eu fui almoçar e tinha só ovo. Graças a Deus tinha ovo frito. Ou omelete. Não importa. Curta esse ovo. Curta esse omelete. Porque tem gente que não tem isso pra comer. Poxa vida, mas sobrou pra mim. Eu tive que lavar a cozinha. Eu tive que arrumar a cozinha. Que bom você ter uma cozinha pra arrumar. Você teve comida. Você sujou o prato. Precisa lavar. Cara, para. Começa a olhar o lado bom da vida. Minha mãe tinha uma expressão interessante. Às vezes eu falasse, mãe, tô com uma dor de cabeça. Ela falava, que bom, sinal que você tem cabeça. Poxa, nunca tinha pensado por esse lado. Às vezes dá uma topada no dedo aí. Dá uma dor. Que bom que você tem dedo, cara. Tá lá. Aproveita. Agradece o que você tem. Olha a vida pelo lado positivo das coisas e para de reclamar. Você sabe o que é reclamar? Clamar é pedir. E reclamar é pedir novamente. Quando você reclama, você está pedindo mais do mesmo. Para de reclamar. Olha a vida e agradece. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa. Ótimo. Que bom. Que bom que aconteceu isso. Poxa vida, olha que legal. Vida nova. Poxa, mas tá deu. Perdi meu emprego. Que bom. Antes você podia, você estava focado só numa empresa. Agora você pode focar em 500 mil empresas. Tem empresa muito melhor do que essa onde você estava trabalhando. Abriu um leque na tua frente. Olha com positividade para a vida. Olha com amor para a vida. Confia. No próprio Sermão do Monte, não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Já basta o dia de hoje, as preocupações do dia de hoje. Vamos viver intensamente a cada batido do coração. Esse é o importante. Viver com amor, sem agressividade, sendo manso, sendo paciente. Pacífico. Porque aí sim, nós vamos herdar a terra. E se nós formos pacificadores, seremos chamados de filho de Deus. Então eu desejo que esta semana você envolva o teu coração, a tua mente, nessa direção. De ser cada dia melhor, um pouquinho mais. Todo dia um pouquinho mais. Não precisa dar salto ou não. Mas que você pense em todas as vezes que você perdeu o seu equilíbrio emocional. Eu lhe desejo paz, amor e bem. E vamos para o encerramento. Amém. 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 Amém.